O senhor é professor, o senhor é pastor-presidente e é escritor, mas a itinerância, quando o senhor ainda sai para pregar, tem muita resistência quanto ao Ministério do Itinerante no nosso país? Tem. Há preconceitos ainda? Há preconceitos e, pelo incrível que pareça, os grandes responsáveis por esses preconceitos não é a igreja local e não é o pastor local, são os próprios itinerantes. São os próprios itinerantes por comportamentos errôneos, por explorar a igreja local, por se comportar como popstar, por humilhar os crentes, por achar que a igreja local é a igreja dele e por desconstruir, em um final de semana, hábitos, instruções, comportamentos que o pastor levou há anos para educar a igreja e o pregador itinerante está ali como dono, se achando o dono da igreja, achando que pode jogar o microfone, derrubar pedestal, subir em cima do altar, subir em cima da cadeira, fazer um monte de coisa e, além disso, não só dentro da igreja local, os comportamentos negativos pós-eventos, seja na porta da igreja tratando um crente, humilhando o outro, uma rejeição de um cardápio, falando mal de um cardápio, rejeitando um veículo que está disposto dele e sem contar o que descobrem em hotéis. Então, hoje, a igreja brasileira, ela tem uma série de restrições com esse nome itinerante, porque o termo itinerante, hoje, na maioria das igrejas sérias, é vista como um aproveitador, como uma pessoa que está usando o evangelho para se dar bem, uma pessoa que não inspira confiança, então, esse é o estigma que está hoje na mentalidade da igreja brasileira, pelos rastros negativos que muitos deixaram na estrada e as pessoas que são sérias, que foram chamadas para o ministério itinerante, porque o ministério itinerante, ele, biblicamente, é um sinônimo que não é um ministério preso a um local que eles têm movimento para abençoar pessoas, para levar a palavra, para ajudar a igreja local de outra localidade, de outra região, a se fortalecer, a ser edificada, a alcançar o aperfeiçoamento, esta ideia era o que Jesus fazia, Jesus era um pregador itinerante, Jesus era um pregador itinerante, Paulo era um pregador itinerante, então, essa é a essência bíblica, mas, infelizmente, muitos inverteram os valores, tornaram esse ministério itinerante com marcas negativas, e hoje a igreja brasileira, ela carrega esse trauma, então, por isso que eu vos digo que as igrejas brasileiras sérias, de homens sérios, comprometidos com a palavra de Deus, hoje eles estão sendo totalmente seletivos e eles não estão dando a palavra, cedendo o altar, o público, para qualquer pessoa, porque eles estão tomando essa atitude para a preservação do rebanho e é uma forma de dar uma sacudida nessas pessoas que colocam aqueles que levam a sério, que foram chamados por Deus, querendo ou não, a avaliação, numa linguagem bem popular, você que é sério, quem olha de fora e não te conhece, a sensação deles é como se você fosse farinha do mesmo saco, mais um que está ali por interesse, que é para abusar, para quebrar princípio, que não vai ajudar, que vai desonrar o pastor, que vai dar problema na igreja local, então até que eles vejam que você é uma pessoa diferente, que tem caráter, que tem compromisso, que tenta nas suas limitações reproduzir Cristo, aí quando eles percebem que você anda na contramão dos demais, aí esses são abraçados, são reconhecidos e os pastores, e isso aí tem que ser respaldado porque eu vivi isso mais de algumas vezes, de chegar em igrejas que são consideradas no Brasil seríssimas, com perfil de igreja à luz da Bíblia, com homens de credibilidade na frente da igreja, e eu cheguei muitas das vezes na terça-feira para assisti-lo, para assisti-lo, que era a minha forma de eu dizer para este líder, obrigado por ter me trazido no seu evento, na sua escola, e eu cheguei lá para assisti-lo, e quantas vezes ele me vendo lá, me tirava do banco, me colocava no altar, e ao invés de pregar, me dava a palavra para ministrar terça-feira, eu vivi isso e vivo várias vezes, então o que é isso? É um reconhecimento por você plantar sementes benditas, não só na sua trajetória e na igreja local que você está sendo convidado. O senhor me fez lembrar uma experiência que eu tive na Assembleia de Deus de Búzios, na Rua das Pedras, pastor Valtemir André, da Madureira, que hoje está presidido em Conceição de Macabu, um grande abraço para os irmãos de Madureira que estão nos assistindo, que é um grande ministério, ao bispo Abner Ferreira, que é o seu líder, né, e o pastor Valtemir André, ele me recebeu em Búzios com honra, me levou para almoçar, me buscou na rodoviária e tal, e ele foi perguntando devagarzinho, meu pastor, dá um número do seu pastor, da sua igreja, ligou para o meu pastor, você é casado mesmo com essa jovem que está do seu lado? Você comprova? E Deus falou para mim no dia, leva o álbum e leva a sua certidão de casamento, coisa que eu não tinha feito ainda em outro estado. Levei e aí ele bateu um papo doutrinário, perguntou como é que era a minha visão, ele falou como é que era a visão da igreja e aí eu já fui entendendo o que que acontecia ali, qual era o histórico da igreja? E eu acredito que se muitos pastores fizessem isso, eles evitariam um bocado de problema, o senhor concorda? Plenamente, plenamente, e essa atitude desse pastor é uma atitude de nobreza, porque ele tem um rebanho, sim, e aquela palavra de Ezequiel, pô, morte na panela vai dar uma comida contaminada para o rebanho, porque o pregador vai embora, ele que fica com o problema. E por outro lado, hoje, tem pastores muito bem assessorados que fazem um rastreamento dessas pessoas que estão peregrinando. E tem que ser seletivo, tem que ser seletivo, porque o rebanho, ele tem que comer comida saudável, e não é só a exposição da palavra, que é a pregação. A pregação é o seu comportamento, é seu estilo de vida, é o seu caráter, é a sua postura em cima do público. Então, você tem que ser bênção para a igreja local, e isso reflete na sua moral, não é só o ato de falar, ato de falar, papagaio também fala, é só ensinar que ele reproduz tudo, então é só botar o papagaio. Agora, a pregação é um conjunto, aonde a moral, o caráter, são fundamentos, e o pastor, ele tem que ter esse zelo para ele ceder o seu altar, porque uma palavra, um gesto pode abrir um câncer na vida do rebanho que ele vai ter que deparar com aquilo por causa de uma pessoa que ele levou lá. Então, tem que ser zeloso, exigente, tem que rastrear mesmo, tem que examinar. Primeira coisa, olhar para a mão, ver se o camarada está com aliança, saber se o cara tem igreja, se frequenta os cultos. Outro detalhe muito importante, se esse pregador honra o seu líder, porque tem muita gente pregando, mas que quebrou o código da honra, que não reconhece o seu líder, que é rebelde, é desobediente, fica seis meses sem tomar ceia na igreja. Sem tomar ceia, não frequenta escola bíblica dominical, aí quer ir para cima do púlpito e doutrinar, bater nas ovelhas dos outros. Verdade. Então, isso tem que ser revisto. Então, o que a gente precisa hoje, pastor Paulo, para resumir aqui a minha palavra, na verdade, a igreja hoje brasileira, ela não precisa de pregadores, porque pregadores tem uma variedade aí, de várias maneiras, com vários estilos, com várias linhas teológicas. O que a igreja brasileira precisa hoje é de homens e mulheres que sejam a voz profética de Deus que ecoa do altar para o rebanho. Inscreva-se 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 Inscreva-se